Prontos para mais uma aula de geografia? Então vamos lá! Nós estamos já nessa última videoaula, vamos fechar então o nosso estudo sobre Europa, Ásia e Oceania, falando sobre os aspectos naturais desses três continentes. Localização geográfica, o relevo, a hidrografia e hoje finalizando, Clima e Vegetação da Ásia e Oceania. Na videoaula anterior, quem não assistiu, volte lá no meu canal e assista a videoaula sobre Europa, Clima e Vegetação. E esse mesmo assunto, Clima e Vegetação, nós hoje falaremos dessas duas outras regiões, a Ásia e a Oceania. Vamos lá? Então, para começar, olha comigo aqui no mapa. O mapa da Ásia, esse é o mapa político da Ásia, mostrando todos os países que formam esse gigantesco continente asiático. Então aqui, como nós já sabemos, um bloco continental único, Eurásia, mas aqui dividido para você entender que eu tenho uma parte da Rússia que é europeia lá, a Europa e aqui uma parte dela que está no lado europeu, mas todo o continente formado também por uma grande parte da Rússia. E os demais países, alguns bem conhecidos, porque nós ouvimos falar deles na mídia. China, Japão, Índia, a região aqui do Oriente Médio, que inclui a Arábia Saudita, o Eme, o Oman, o Irã, o Iraque. Também a gente ouve falar muito de alguns países aqui do sudeste da Ásia, que são países que produzem muitos eletroeletrônicos que nós compramos. Estados Unidos, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, ok? Então hoje nós vamos falar sobre dois aspectos naturais que são fundamentais para a gente conhecer um pouco mais sobre o continente, que é o clima e a vegetação que está relacionada diretamente com o clima. Vamos lá? Veja os climas que nós encontramos aqui no continente asiático. Eu quero que você volte aqui só para entender um pouquinho também, que, repito sempre, eu tenho que olhar, eu tenho que lembrar onde está aquela porção dentro do planeta, porque fica mais fácil entender o aspecto do clima. Veja aqui, no mundo, a Ásia ocupa essa porção bem grande. Agora, que linhas imaginárias passam? A linha do Equador, a gente sabe que passa aqui cortando o norte do Brasil. Então, olha só, eu tenho uma parte das ilhas, ó, uma, essa parte das ilhas aqui, ó, são cortadas pelo Equador, aqui embaixo, ó. Depois, então, eu vou ter essa linha tracejada aqui, que é o trópico de... Ah, o trópico de Câncer. Então, veja, se eu tenho, eu tenho uma faixa que está na linha equatorial, eu tenho uma porção na linha, né, do trópico, e eu tenho uma grande parte nessa região aqui, ó, acima do trópico, tá? Aqui eu tenho a faixa chamada temperada. E aqui, ó, eu tenho o círculo polar ártico, que é onde define, né, as áreas mais frias. Então, com isso eu vou ter, se eu tenho uma pequena parte, né, próxima ao Equador, próxima ao trópico, e entre, né, o trópico de Câncer e o ciclo polar ártico, que é a região temperada, eu tenho quatro variações, eu tenho quatro domínios climáticos. Presta atenção, quatro domínios climáticos. O que é isso? Pra gente entender. Eu tenho áreas mais quentes, áreas de temperaturas, né, mais medianas, e áreas frias. Por isso eu falo, quatro domínios morfoclimáticos. O domínio mais quente, que é perto do Equador, é o domínio equatorial, o que está cortado, né, ainda entre o trópico de Câncer e o tropical. Eu tenho as áreas extremamente quentes, que são os desertos. Eu tenho uma grande faixa temperada, eu tenho uma região mediterrânea e tenho as regiões bem frias. Então, são os domínios morfoclimáticos que a gente vai estudar também. Clima, são as variedades do clima, que é o resultado da inclinação dos raios solares que chegam em um lugar mais ou menos. E morfoclimático significa a relação que esse clima tem sobre a vegetação, ok? Então, nós vamos estudar o clima e os domínios morfoclimáticos, ou seja, a vegetação. Então, vamos ver quais são os climas? Conta comigo que eu gosto de colocar números pra você lembrar. Na verdade, eu tenho também, aqui tá contando oito, mas dá pra gente contar dez climas que existem aqui. Veja, o extremo norte, onde tá aqui, ó, o círculo polar ártico, eu tenho um clima polar. Conta comigo? Abaixo aqui, ó, dessa linha tracejada, eu tenho um clima frio. Depois, eu tenho um clima que é a porção maior temperado. Depois, eu tenho as regiões bem elevadas, que são o frio de altitude. Olá? Frio temperado e frio de altitude. Eu tenho a região, opa, que fica em áreas desérticas, é o clima desértico. Depois, perto do deserto, lembra, sempre tem a área semiárida. Já contei seis. Depois, eu tenho, tá, seis. Agora, vamos lá pro sétimo, ó. Eu tenho essa região aqui, vermelha, que representa os climas, a região aqui do Equador, tá vendo a linha do Equador? Equatorial. Sete. Depois, eu tenho a rosa, que é o tropical, oito. E tá faltando o Mediterrâneo, que fica aqui, ó, nas margens do Mediterrâneo, nove. E contei o quê? Então, vamos lá, repetir. Polar, frio, frio de altitude, ou frio de montanha também, desértico, semiárido, equatorial, tropical, mediterrâneo, e faltou o quê? Temperado, não contei? E o tropical, que tem uma variação, tropical, seco, tropical, úmido. Viu que deu dez? Beleza. Então, vamos ver onde estão cada um. Por isso que é importante você lembrar da localização geográfica. Eu comecei a citar esses climas a partir do norte, ó. O polar é esse clima aqui, ó, que fica aqui acima dessa linha tracejada do ciclo polar ártico. O frio é a região próxima, tá? Você tem essa região próxima, é fria. O desértico, que é essa área rosa, tá vendo aqui, ó, toda essa região desértica, o nome já dispara, é um clima desértico porque não existe aqui vegetação e nem água. A ausência de umidade para formar massas de umidade, que na atmosfera volta depois para a superfície em forma de chuva. Então, você vê que tem uma região desértica aqui bem grande, de clima desértico. No entorno, tá? A gente vai encontrar também o semiárido, perto do desértico tem o semiárido. E eu tenho que lembrar que essa área roxa aqui é onde está localizada a grande cordilheira do Himalaia, né? Onde estão a sequência de montanhas e está ao topo do mundo, que é o pico do Everest, né? Que é a montanha mais elevada, com mais de 8.848 metros de altura. Então, aqui tem um frio de montanha. Você vê que eu tenho no Himalaia e tem aqui nessa cordilheira aqui também, que é uma cadeia montanhosa aqui, né? Entre a Península Arábica e essa porção aqui da Ásia, tá? Eu tenho, então, aqui, em verde, o clima que eu diria que predomina, né? Predomina, ou seja, que se estende pela maior parte da Ásia, que é o temperado, tá? Só que eu tenho o temperado aqui chamado temperado continental, né? Porque tem, quando a gente estudou a Europa, tem um temperado oceânico, né? Aqui é o temperado continental. Vizinho aqui ao mar Mediterrâneo, eu tenho, em laranja, o clima Mediterrâneo. Bem fácil lembrar que aqui tem o mar Mediterrâneo, nessa porção o mar Mediterrâneo. Mas, do outro lado, eu tenho na costa também, leste, uma porção também do clima Mediterrâneo. Qual que é a característica? O clima Mediterrâneo, ele vai ter uma como principal característica. O verão é quente, como todo verão, mas é seco. Que, normalmente, os verões, né? Em regiões de clima equatorial, tropical, é verão quente, mas úmido, com muita chuva. Já aqui, na Ásia, eu vou ter o Mediterrâneo, né? Como essa característica de ter um verão quente e seco. Clima Mediterrâneo, verão quente e seco. E inverno, frio e úmido. Chove é no inverno. Tá aquele frio e chove. Que interessante, né? Então, vamos lá. Essa rosa que você tá vendo, veja, aqui eu tenho o trópico, olha a linha que passa aqui, trópico de câncer. Então, aqui o clima, nessa faixa, é o clima tropical. O clima tropical, bem conhecido por nós, né? Que o Brasil tem a sua maior parte do território nacional brasileiro na faixa tropical. O tropical é caracterizado por... O verão é quente e úmido, quente com chuva. E o inverno é frio e seco, ok? Então, essa é a característica do clima tropical que pega aqui, ó. Essa faixa dá uma grande parte da Índia e uma parte aqui da China, né? E de outros países aqui, o Paquistão, né? Minamar. E essa faixa vermelha? A vermelha é a que tá mais próxima à linha do Equador. O clima é equatorial. Qual que é a diferença do equatorial para o tropical? É a quantidade de chuva. Se aqui no tropical chove no verão, no equatorial chove o ano inteiro. No inverno e no verão. Essa é a diferença. O tropical chove só no verão. O inverno não chove. Aqui no equatorial chove inverno e verão. A chuva é bem distribuída ao longo do ano todo, ok? E nós vamos ter aqui, ó, nessas porções que você tá vendo aqui, o clima desértico, a gente conhece, né? Extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite. Por que que é assim nessas longas áreas desérticas? Porque não tendo umidade, não forma aquelas massas, né, de umidade no ar. Aquela nuvem. Não há nuvem. No céu do deserto, você olha pro céu do deserto e você não vê nuvem. Se não tem nuvem, é aquele céu limpo, limpo, limpo. O que acontece? O calor trazido pelos raios solares vai encontrar o solo, que é a areia, né? A areia vai, por causa da areia ser mais clara, ela vai refletir aquele calor, então fica muito quente. Só que aquele calor, ele rapidinho vai subindo, vai subindo, vai subindo, porque não tem nuvem pra segurar o calor. Como não tem nuvem pra segurar o calor, quando chega a noite, o calor subiu, ele ganhou altitude, porque não teve nenhuma nuvem pra reter o calor. E aí, se o calor sobe durante o dia e não tem raio solar, só vai ficar o quê? Um frio, muito frio. É uma característica do clima desértico, ok? O frio de montanha, o nome já diz, é por causa da altitude. Como a região é muito elevada, o que acontece? Os raios solares vão chegar na superfície, mas no topo da montanha não chega calor, só chega luz. Mas o calor não. Os topos dessas montanhas são cobertos de uma neve eterna, que não derrete. É branquinho, o tempo todo vai estar bem frio, e aí a denominação que a gente chama frio de montanha. O semiárido, que é a região aqui, o tropical seco, que ele tá chamando que é um semiárido, o que acontece? Essa parte amarela, você vê que a parte amarela, ela está circundando a parte desértica, ou seja, vizinho ao deserto, eu vou ter o semiárido. Aqui chama tropical seco, semiárido. Qual que é a diferença? No deserto nunca chove, no semiárido aqui chove. Chove quando? No verão. O verão já vai ter um pouco mais de chuva. Por isso a diferença do desértico que não chove e o semiárido que chove no verão. Ok? Então, esses são os climas. Você vê que eu tenho uma variedade climática bem grande aqui na Ásia. Também, né? O continente é bem longo. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou poder associar. Em cada clima, eu vou associar, então, um tipo específico de planta. Por quê? Porque as plantas, elas precisam, primeiro, do solo, da luz, né? Para realizar a fotossíntese. E é claro que o clima é que vai permitir com que a planta cresça mais ou menos. Depende da quantidade de luminosidade. Dependendo da quantidade, né? Que a planta vai ter desse processo de fotossíntese que vai permitir que ela cresça mais ou não. Vamos lá, então? Olha só. Associando, então, o clima e a vegetação, fica bem fácil. Como eu falei para você, é só você fazer a associação aqui, ó. Os climas quentes, eles vão produzir um tipo diferente de planta. O equatorial, o tropical e o desértico são os climas mais quentes. Concorda comigo? Os climas frios, que é o temperado e o mediterrâneo, o polar e o frio, eles vão produzir outro tipo de vegetação. Então, vamos lá ver quais são os tipos de vegetação. Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, áreas cultivadas não é uma vegetação. Cultivada é diferente. Dez climas, dez tipos de vegetação. Então, vamos lá. Clima polar. Polar, que é esse aqui, ó, do círculo polar ártico. Tá vendo? Círculo polar ártico, clima polar. A vegetação é tundra. Liga aí. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que é uma tundra. Frio, clima frio, né? Eu vou ter uma vegetação diferenciada, porque o frio aqui entra, o clima frio e o clima temperado, que é essa faixa verde aqui, ó, vai ser coberto por florestas de coníferas, tá? Temperada, um clima frio, desculpa, um clima frio, vai ser coberto por florestas de coníferas. Então, eu vou repetir. Clima polar, tundra. Clima temperado, floresta de conífera, ou também chamado de taiga. Os dois nomes é a mesma coisa. E aqui nós temos, então, essa grande mancha rosa, que também são áreas cultivadas, que são... O que é uma área cultivada? É uma área que a vegetação nativa, ela foi explorada e é que se cultiva, né? Mas antes aqui também tinha coníferas, tá? Então, essa área cultivada em rosa são áreas que foram desmatadas, são áreas cultivadas, mas a vegetação que existia aqui era o quê? Coníferas. Ó, a tundra, a conífera e aqui nessa grande faixa de clima temperado, nós vamos ter aqui, ó, essa rosinha. Rosinha não, é um verde claro, né? Nós vamos ter aqui, ó, a floresta temperada, tá? O nome já diz, ó, lembra do clima? Clima temperado, floresta temperada, tá? Depois, há áreas elevadas, né? Há as regiões do Himalaia. A região do Himalaia, nas montanhas elevadas, eu tenho uma vegetação de altitude. O que é uma vegetação de altitude? São pequenos arbustos que vão surgir no pé da montanha, mas que na montanha, no geral, você não vai ter vegetação. Nas áreas desérticas, vegetação desértica. O que é uma vegetação desértica? O deserto, ele geralmente não tem vegetação. Onde que pode surgir alguma vegetação? Nos oásis, que são aquelas regiões onde aflora, tá? A água que tá no lençol freático, ela forma uma fonte natural, né? Nasce, surge ali, uma fonte natural aflorada do lençol freático, água que veio do lençol freático. E no entorno dessa área onde tem esse olho d'água que eu falei, esse oásis, pode ter uma vegetação. Geralmente, palmeiras, alguns arbustos, tá? Aqui onde eu tenho o clima mediterrâneo, que aqui no mar mediterrâneo e aqui também no leste da Ásia, a vegetação mediterrânea, ela é constituída por árvores de médio porte, gramíneas e arbustos também, tá? Agora, lembra do clima tropical que fica nessa região? A área tropical também já foi muito desmatada, nessas áreas hoje de cultivo. Mas nessa área tropical, eu vou ter floresta tropical. O que é uma floresta tropical? É o que nós chamamos aqui no Brasil de mata atlântica. São matas, florestas densas, com uma grande variedade da fauna e da flora, tanto de espécies de árvores e de animais, e que também, como no caso do Brasil, floresta brasileira, né? A mata atlântica foi praticamente toda desmatada. O mesmo aconteceu aqui, ó, na Índia e na China, onde havia o que chamamos de floresta tropical, sofreu e sofre muito o desmatamento. Aqui no verde, que é onde eu tenho o clima equatorial, eu tenho a floresta equatorial. Floresta equatorial é igual à floresta amazônica. Floresta amazônica é um modelo de floresta equatorial, que é bem parecido com a floresta tropical. Qual que é a diferença? É o tamanho das árvores. Numa floresta equatorial, como chove o ano todo, as árvores são densamente maiores, né? De troncos também maiores e muito ricas em variedade de árvores, de arbustos, de gramíneas, de animais, tá? É o que caracteriza toda essa riqueza, né? De uma floresta equatorial. Então, agora vamos ver. Eu vou mostrar imagens para você compreender, então, os modelos de vegetação que eu tenho em cada um desses climas. Então, eu coloquei cor laranja para você fazer a associação, que é uma cor quente, e coloquei a cor azul para você fazer a associação, que é uma cor fria. Então, climas mais quentes, uma vegetação diferente de climas mais frios. Nós vamos chamar de domínios morfoclimáticos. Quais são as vegetações que entram aqui no domínio equatorial? Floresta equatorial, floresta tropical, vegetação desértica e também a vegetação de uma região semiárida. Vamos ver como são elas? Começando lá do norte para o sul, tá? O clima é polar. A vegetação chama-se tundra. Veja o que é uma tundra. Você vai ter as áreas mais elevadas sempre cobertas por neve, tá? Neve eterna, nunca derrete. E as áreas no pé das montanhas é que pode ter um derretimento. Quando derrete, você vê que debaixo da neve tem graminhas, ou pequenos arbustos. E o impressionante é que essa vegetação, mesmo sendo gramínea rasteira, ela floresce na primavera. Aqui, essa foto, você talvez não veja, mas tem uma cor branquinha, que são as flores, e tem até variedade de cor, né? Vermelho, rubro. O que nós temos como característica do clima polar e dessa vegetação chamada tunda? A temperatura sempre será negativa, abaixo do zero. O que ocorre? Neve. A região vai ter sempre neve. Pode ocorrer nesse clima polar ficar meses, semanas, dependendo do lugar, ou, dependendo do lugar mais perto do polo ártico, meses na escuridão, sem luz. Dependendo da estação, o inverno vai chegar a algum lugar que vai ter meses sem luz. A vegetação, então, esses links, os músculos e pequenos arbustos, como você vê aqui. Lá no extremo, acima lá daquele, entra o círculo polar ártico. Depois vamos para o clima frio. Lembra? Abaixo do clima polar ou frio? Eu tenho florestas com característica bem especial. Elas são chamadas de coníferas porque elas têm o formato de um cone, um triângulo. Por quê? Olha aqui para você ver. É a árvore de Natal que a gente vê, que a gente desenha. Quando a gente assiste filmes, os estadunidenses, os povos europeus mais ao norte sempre usam uma árvore verdadeira, cortam a floresta da conífera, essa conífera, para enfeitar. Ela tem esse formato cônico, porque o verão fica assim, como você está vendo, verdinha, bonita, mas no inverno ela vai sofrer com a neve. O inverno europeu, o inverno estadunidense, é rigorosamente frio e tem neve. Então, o que acontece com a neve? Que o ar atmosférico congelado vai cair, vai pesar sobre a árvore. Então, ela vai perder essas folhinhas e esse formato cônico faz com que o gelo escorregue facilmente pela árvore e não mate os galhos. Por isso, o formato cônico. A floresta de conífera cobre daquela região de clima frio 60%. Ela também já sofreu muito desmatamento. É a maior floresta do planeta, porque pega a Ásia, pega a Europa, pega a América do Norte. Então, é a maior floresta contando todas essas regiões. Ásia, Europa e América. O que acontece? Não tem muita diversidade de planta. O que você vai ver é apenas um modelo, um tipo de árvore. Por isso que é pouca a diversidade de espécies de plantas nessa região de coníferas. O solo, por isso, porque o material orgânico não é rico, o solo também não vai ser rico. É um solo ácido. Ok? Então, eu já falei. O clima polar, a vegetação é a tundra. No clima frio, a vegetação é a conífera, também chamado de taiga. Vamos agora para a grande porção de clima temperado e a vegetação é a floresta temperada. Bem fácil de lembrar. Clima temperado, vegetação temperada. Olha como é diferente. Aqui, o que ocorre é que o clima temperado, eu já expliquei, mas eu vou repetir, tem como principal característica ter as quatro estações bem definidas. Verão quente, inverno extremamente frio, com neve, outono, quando as folhas caem, a árvore perde, fica toda desfolhada, e a primavera, quando ela refloresce, tudo brota novamente. Então, aqui, a floresta temperada tem essa característica. No inverno, ela vai sofrer por causa do frio, ela vai perdendo, começa no outono, vai caindo, caindo as folhas. E o que acontece? Não cai tudo de uma vez, ela vai mudando a cor, desde o marrom escuro, o vermelho, o laranja, o amarelo, aquela imagem linda de uma floresta temperada, aquela coloração lindíssima do marrom, do cubo, do vermelho, do laranja, e até ocorrer o período do outono, quando todas as folhas caem. Você está vendo que aqui está em um período de transição, já está caindo. Você também consegue ver que na floresta temperada você não tem uma árvore cônica, não, você tem uma grande variedade de árvores, de tamanhos, de portes, e de espécies. Você vai ter castanheiras, você vai ter carvalho, vai ter vários tipos de pinheiro também, várias espécies, tanto de árvores, quanto também de animais. É uma floresta temperada. Aqui você vê o tronco, você vê arbustos, você vê árvores de tamanho médio. Então, a riqueza da biodiversidade de uma floresta temperada é gigantesca. Ela também sofreu a exploração humana, principalmente por causa da riqueza da madeira nobre, usada para construção civil, para móveis, para construção de navios. Ela sofreu bastante também. Naquela região mais quente, próxima à linha do Equador e do Trópico de Câncer, vão estar as florestas que a gente chama floresta tropical e floresta equatorial. Então, veja, na região de clima equatorial, floresta equatorial, que fica lá, nas regiões das ilhas e o sul da Ásia. Está lembrado? O clima equatorial é caracterizado por chover o ano inteiro e por ser quente o ano todo. Se tem muito calor e tem muita chuva, vai produzir muita fotossíntese. A planta realiza fotossíntese, ela consegue se regenerar rapidamente, cresce. Em florestas equatoriais, uma árvore pode chegar até 70 metros de altura ou mais. E você vê que tem árvores gigantes, árvores médias e também você tem uma subfloresta, como a gente chama, que são esses arbustos que crescem abaixo do docel. Docel é o nome que a gente dá copa das árvores mais elevadas. As árvores grandes, as copas, elas vão se unir, formam um colchão verde lá no alto, que a gente chama de docel. Mais abaixo, você vê que você tem uma subfloresta, são árvores menores. Os aios solares em filtro, no meio desse docel, vai produzir árvores de tamanho menor. característica, então, dessa vegetação, ela de estar em regiões de temperatura bem elevada, com pequena amplitude térmica, ou seja, lá não tem calor, frio, não. Calor, calor. Ou seja, as temperaturas não vão sofrer grandes variações. Aí a gente chama pequena amplitude, entre a máxima e a mínima, temperatura máxima, temperatura mínima, é bem pequena, é pequena amplitude térmica. O calor vai ser constante, a chuva também vai ser constante, e essas florestas equatoriais, elas são responsáveis pelo surgimento do fenômeno que nós chamamos de rios voadores. A floresta transpira, eu já expliquei isso várias vezes, forma muita umidade na atmosfera, e a quantidade de umidade na atmosfera provoca uma gigantesca quantidade de chuva. Daí a expressão rios voadores, é como se eu tivesse rio lá na atmosfera, por causa da grande quantidade de umidade produzida, pela evapotão expiração da floresta, e pela quantidade de rios também que colaboram para aumentar ainda mais essa umidade. Eu já falei que tem uma rica variedade da fauna e da flora. Obviamente, uma floresta tão rica, elas sofrem o desmatamento com a ação humana. Aqui no Brasil, a floresta amazônica, infelizmente, todos os anos, ela perde grande parte da sua vegetação nativa. Na Ásia, a mesma coisa. Abaixo do trópico, nós vamos ter uma floresta subtropical. É naquela faixa de clima chamada subtropical, aqui no Brasil, e lá é a região de clima temperado também. Eu já falei, não vou repetir que é a floresta temperada. Aqui é só para você lembrar. A altitudes médias apresenta a variedade paisagística que você está vendo a diferença de coloração. Em regiões de clima semiárido, lembra que eu falei perto do deserto, aquela área amarela, eu tenho um clima tropical seco ou também chamado semiárido. Vou colocar aqui, tropical seco. Vou colocar aqui para você não esquecer. Ou também chamado de semiárido. Aqui de vegetação nós vamos encontrar um lugar em que chove menos. Não é como a floresta tropical e a floresta aquatural que chove muito. Como chove menos, chove só no verão, o inverno vai ser seco. Então as árvores não crescem muito. Você está vendo que ela tem o tronco retorcido, a casca é bem grossa. Aqui no Brasil, a gente chama de cerrado. Vocês conhecem bem, né? A gente vive numa região de cerrado. O tronco é bem grosso porque ele protege, porque como o inverno é seco, acontece muita queimada nas savanas, nos cerrados. Esse tronco tendo uma casca grossa protege a árvore, ela não morre. Ela vai perder os galhos, as folhas, mas ela não morre. O solo é coberto de graminhas. Então só chove no verão e o inverno extremamente seco. É a característica da savana e do cerrado que também é encontrado no continente asiático. A região de clima fria ou frio de altitude é as regiões montanhosas que eu falei. As cordilhas do Himalaia, a colina do decan que fica lá no Oriente Médio. Por que é deserto gelado? Por causa dessa região no pé da montanha não recebe umidade porque não tem vegetação, não tem, né? Só vai ter o de gelo aqui para alimentar, então você vê que não tem vegetação alta, só arbustos e gramíneas. Essa parte branca que você vê é o gelo que nunca derrete, então é frio, né? Daí o nome de uma região de clima, de frio de altitude tem um deserto gelado. Aqui na América eu encontro também. Na América do Sul a gente encontra o deserto da Patagônia, o deserto do Atacama, aqui o deserto da Mongólia, tá? As áreas desérticas, né? O clima deserto vai produzir uma vegetação desértica, né? O que é uma vegetação desértica? Uma paisagem que você vê dominada por areia e por, somente em regiões de oares que você vai encontrar alguma vegetação ou pequenos arbustos, tá? Aqui, vou até retirar porque tá dizendo do México, mas vou retirar... Opa, peraí, vou voltar aqui, não é esse aqui que eu queria tirar, é aqui, ó. Então, aqui, esse deserto, onde que eu vou encontrar? Vou mostrar lá no mapa novamente pra você se recordar, tá? Onde que eu vou encontrar o clima desértico? Nessa porção aqui, ó, grande parte da Rússia, nessa região, no norte da Europa, né? Aqui, ó, no Oriente Médio, onde fica a Arábia Saudita, acima da Cordilha dos Andes, porque a altura das montanhas impede que chegue a massa de umidade. Aqui eu tenho o deserto da Mongólia, tá? Aqui também tem uma extensão de deserto que pega o Afeganistão, o Quingstão, o Azerbaijão, tá? Uma região bem extensa de deserto. Daí eu vou encontrar uma paisagem, né? Bem, bem típica de deserto, que é a dominação, como a gente vê aqui, ó, né? De dunas de areia e pequenos arbustos. As estepes e pradarias, elas são um tipo de vegetação também, né? De regiões abaixo do trópico, ali do trópico de câncer, né? Fica numa... As estepes e pradarias são vegetações que ficam numa região de clima subtropical. O que que é? São pastos naturais. Você olha aqui, tá parecendo que foi cultivado, mas não. É uma vegetação nativa, tá? Gramíneas com pequenas... Árvores que podem brotar em algum lugar, né? Que provavelmente foram sementes trazidas por algum pássaro. E aí, brota alguma árvore em algum lugar. Perto onde tem alguma fonte de água, rio, córgono, pode até ter árvores maiores também. Mas no geral são gramíneas e arbustos, tá? São vegetações que são usadas para o cultivo, né? E para a criação de animais. Que você tá vendo ovelhas, né? E lá no fundo também outras, que são pastagens naturais. Não precisam nem ser plantado capim, que já existe uma pastagem natural onde o homem simplesmente vai levar o animal pra ser criado ali, solto, livre, tá? São chamadas de pradarias e estepes. Temos aqui no Brasil também. Bem lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma paisagem bem parecida com essa. Então você vê que as paisagens ao longo do mundo elas vão se repetindo. Isso por quê? Porque quando um lugar está na mesma faixa climática, ela vai apresentar a mesma variação de vegetação. Ok? E o clima mediterrâneo, que é aquela porção que eu mostrei, banhada pelo mar mediterrâneo. E no leste da Ásia, eu tenho a vegetação chamada mediterrânea. O clima mediterrâneo, a vegetação mediterrânea, que tem como característica relevo acidentado, como você está vendo aqui. Não há... No clima mediterrâneo, lembra que eu falei? O verão é quente, mas é seco. O inverno é frio e é úmido. Então, por causa de ter calor, mas ter pouca chuva, as árvores não crescem. Então você vai ver que no clima mediterrâneo, na região de vegetação mediterrânea, eu vou ter árvores de médio e forte, mas muito arbusto e gramíneas, como você está vendo aqui. Ok? Com isso, então, a gente finalizou clima e vegetação da Ásia. Agora vamos falar do clima e vegetação da Oceania. A mesma coisa, eu tenho que fazer associação que quando eu estou falando na Oceania. Eu tenho que lembrar que a Oceania é construída pela Austrália, o país de maior tamanho, a Nova Zelândia, e esse conjunto grande de várias ilhas. Parte da divisão de Papua-Novo-Guiné e essas inúmeras ilhas que estão aqui no Oceano Pacífico. Eu tenho que olhar a localização geográfica. Veja.